A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho tão bonito isso De ser abstrato A beleza mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça Então Tem a menor prevenção De acontecer Pode até parecer Fraqueza Pois que seja Fraqueza Então Seja Aleluia Não Isso Vai sem eu dizer Se amanhã Não for nada Disso Gabriel Só a mim Esquecer Esquecer Ninguém Precisa Saber Não é É Eu 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 Tchau, tchau.